Recado de Zilu. Olha, todo mundo sabe que Zilu está passando uma fase bem conflitante, tentando estruturar a vida de Vanessa, que foi assim, bem complicada, depois que ela saiu do BBB 24. E Zilu já está indo, voltando para os Estados Unidos e deixando a coisa correr por conta dos seus filhos, que, afinal de contas, já são todos adultos. Mas ela diz que ela sai com uma certeza. Ela diz assim, sou grata por cada novo dia, pois cada um deles me traz oportunidades e méritas de ter uma vida melhor. Obrigada, Deus. Então, é um recado que ela manda para todas as pessoas que estão passando por seus problemas, enfrentando seus problemas. E aí, é como ela fala, que a gente enfrenta esses problemas todos e, com certeza, a gente sai mais fortalecido e com uma experiência de vida. deixe aí o comentário de vocês.